Bom, acho que podemos começar aqui. Agradeço a presença de todos vocês nesse evento preparado especialmente para os nossos colegas do Senai Cimatec. Qualquer coisa vocês me avisem aqui, estou olhando aqui o chat, a parte de perguntas, qualquer coisa, problema de áudio, problema de imagem, se vocês conseguem ver minha tela, mandem aqui para mim para dar um feedback também, se está tudo ok, para desenrolar tranquilamente a apresentação aqui de hoje, tá bom? Então vamos começar aqui, como vocês sabem, o Senai Cimatec recentemente adquiriu a licença do Matlab, a licença para todo o campus, então essa licença é completa, então ela tem acessos, pode ser no desktop, pode ser no celular, pode ser também no serviço de internet, nos navegadores de internet, então é uma licença completa. E não só isso, além de ela ter todo esse conjunto, essa acessibilidade em vários dispositivos, também ela é completa quando falamos em termos de toolboxes, as toolboxes do Matlab, quem aqui está com a gente, já mexe um pouquinho com o Matlab, sabe que ele tem bibliotecas, então tem biblioteca para inteligência artificial, para controle, para imagem, então todas as ferramentas, se eu não me engano, atualmente deve estar em umas 115, 125 ferramentas, toolboxes, estão disponíveis também. Então qual o intuito aqui do evento de hoje? O evento de hoje é uma prévia, vamos dizer assim, um aquecimento para a semana que vem, que nós estaremos aí presencialmente, dando aí dois cursos que envolvem mais a parte fundamental, tanto do Matlab quanto do Simulink, então aqui é mais um aquecimento, um warm-up para o evento da semana que vem, e para mostrar para vocês o que tem no Matlab, quais são as aplicações, ah, Leandro, eu nunca ouvi falar do Matlab, para que ele serve, o que ele faz? Então vamos ver aqui um pouquinho hoje, durante a apresentação. Ao final aqui também, eu vou responder algumas perguntas de vocês, deixa eu ver aqui o meu dashboard aqui de... se está tudo ok, legal. Então vamos começar aqui a apresentação, ela está sendo gravada, obviamente, e nós iremos compartilhar também com vocês, tá bom? Eu vou fechar aqui a minha câmera para facilitar um pouquinho, e vamos aqui iniciar. Então, essa será a nossa agenda de hoje, né? Uma agenda que vocês podem pensar nossa, que é a agenda grande, mas vocês vão ver que são tudo temas práticos, né? Que falam bastante aí das possibilidades de uso, da capacidade de uso do Matlab, mas para apresentá-los para vocês do que ele é capaz de fazer, quais são os recursos disponíveis. Então, vamos ver aqui um pouquinho o que é Matlab, o que é Simulink, toda a parte aí de fluxo de trabalho, a parte de acesso de dados, né? Acesso e aquisição de imagens, de áudio, de som. Vamos falar um pouquinho também da integração do Matlab, isso daqui é um ponto muito importante, a integração do Matlab com hardwares, né? Também os hardwares de baixo custo. Então, aqui temos uma ampla gama de possibilidades, né? Desde um Arduino para usar com estudante, até controladores mais robustos, tá? Vamos falar um pouquinho também dos aplicativos do Matlab, o que ele tem quando eu quero compartilhar os meus trabalhos, como eu posso compartilhar, por exemplo, um script, tá? Aqui eu estou vendo que a Roseli, bom dia, Roseli, não consigo desativar o áudio, não sei se a Roseli consegue nos ouvir. Se você conseguiu resolver o seu problema de áudio, tá? Roseli, você dá um, manda uma mensagem aqui, tá? Eu estou vendo aqui que o Leonardo aqui respondeu, que ele está me ouvindo, a Paula também. Então, vamos, eu estou acompanhando aqui vocês, tá? Na parte de perguntas. Então, voltando aqui, capacidade, segmentos, indústria. Então, o Matlab também, além da academia também, ele tem aplicações, tem usabilidade nas indústrias, os números do Matlab, vamos falar um pouquinho dessa licença que vocês recém adquiriram, que é a CWL, suporte do Matlab e alguns cases de sucesso, tá bom? Então, vamos avançar aqui. E, antes de tudo, né, logicamente, vamos mostrar para vocês. Antes de, lógico, entrarmos aqui no tópico 1, vamos chamar assim o tópico 0, seria isso aqui que eu queria apresentar para vocês, tá? Inclusive, irei compartilhar esse link, que isso aqui vocês precisam ter. Então, deixa eu colocar aqui no chat para todos vocês. Deixa eu pegar aqui. Já disponibilizando, tá? Então, o que é esse link aqui importante que você passou para a gente, Leandro? É o seguinte, esse link é onde vocês acharão todos os recursos que eu irei apresentar aqui para vocês hoje. Esse é o portal de vocês da licença, né? O portal do Senai Cimatec, tá? Onde que nós, aliás, vocês, né, conseguirão fazer o quê? Primeiro, baixar o Matlab. Então, essa área aqui, tá? Get Matlab em Simulink, é onde nós conseguimos baixar o Matlab e também, como eu disse, a lista de produtos disponíveis, tá? Aquelas mais aí de 100 toolboxes, tá? Dúvidas no processo de instalação? Tem o nosso suporte, né? Pode enviar e-mail para mim, pode enviar e-mail do suporte, tá? Aqui do PINCAD, que eles irão auxiliar. Tem um manual aqui também, né, de instalação que o nosso aqui suporte também, ele pode disponibilizar para vocês, tá? Então, tem todo um apoio, né, para vocês aquisitarem, baixarem essa licença, tá? Legal. O que mais tem no portal aqui de interessante, tá? Esta área aqui, nós temos esses cursos, esses treinamentos que são gratuitos, tá? São cursos livres. O legal é que, deixa eu clicar aqui, por exemplo, no Matlab OnRamp, tá? Eles são cursos totalmente interativos, eles são feitos no Matlab Online, tá? Vocês notarão, né, quem for fazer, ao acessar um dos tópicos, abrirá aqui também a interface do Matlab. E os exercícios que são dados aqui nesse treinamento, o usuário já faz direto também no Matlab Online, né, com feedback. Então, tem esta série aqui de treinamentos gratuitos, geram certificados, então, para alunos, para professores, para pesquisadores do SENAI, tá? Podem aqui acessar essa plataforma, né, que tem muito curso aqui, aqui vocês conseguem filtrar, né, por aplicação, se é curso do Matlab, se é curso do Simulink, por área, por exemplo, controle, inteligência artificial, matemática, então, enfim, tem muitos cursos aqui, muitos tutoriais, tá? Bem interessantes para aumentar, né, as nossas habilidades no Matlab, conhecer as novidades, né, ficar por dentro do que está acontecendo no Matlab, porque toda vez que eu tenho uma atualização, na maioria das vezes eu tenho uma nova toolbox, uma nova aplicação surgindo, obviamente, quando surgem esses novos produtos, também são disponibilizados aqui esses tutoriais, esses treinamentos, tá? Então, vou mostrar aqui novamente para vocês, né, onde que foi que eu entrei. Então, nesta parte aqui, tá? Ao lado de onde eu baixo a licença, né, no Getmatlab, tem aqui Learn the Essentials, Build Skills, nessa parte aqui, viu, Safe Pace de Courses, eu consigo baixar as licenças, tá? Outro material de suporte muito interessante é a parte da documentação do Matlab, tá? Então, por exemplo, em modelagem física, aqui nós temos os produtos, né, eu estou aqui filtrando por aplicação, posso filtrar também por produtos, então, por exemplo, o Sinscape Electrical, né, para que os nossos colegas aqui do Sinaik trabalham muito na área de elétrica, eletrônica, robótica, olha só o que nós temos aqui, né, que essa biblioteca é destinada a essas áreas, então, aqui tem todo um passo a passo de como começar a utilizar o Sinscape Electrical, suas aplicações, né, por área, por exemplo, de controle, de simulação, e aqui acho que é o... um dos grandes, é... é, vamos dizer assim, recursos, tá, do Matlab são os exemplos, então, esses exemplos só são do Sinscape Electrical, então, vocês podem ver aqui, né, que eu tenho aqui controlador, exemplo de controlador DC, né, Wave Generator, aqui, eu posso dividir também aqui por aplicações, tá, então, aqui a área de eletrônica, amplificadores, é, área de comunicação, vamos descer mais um pouco aqui, né, estou vendo aqui temos os dispositivos MOSFET, então, tem muito exemplo aqui já pronto, tá, deixa eu abrir aqui, por exemplo, do oscilador aqui, né, então, aqui ele mostra aqui para a gente um projetinho do oscilador, é, mostra aqui a saída, e, é, eu acessando esse comando aqui, copy command, e jogando aqui no meu Matlab, atualmente estamos na versão aqui 2024A, tá, se eu colocar aqui, eu consigo também, ele vai executar aqui o comando, né, por isso que ele está como ocupado aqui, ele vai abrir aquele modelo, vamos aguardar ele abrir aqui um pouco, um tempinho aqui para ele abrir, ele vai executar um modelo referente, né, ao oscilador, tá, então, é, voltando aqui, toda a área aqui com exemplos, né, de aplicações do Matlab, se eu voltar aqui na tela de início, tá, filtrar por, eu estava filtrando por categoria, vamos colocar por produto, eu trabalho, por exemplo, muito na área de controle, vamos ver o que tem de controle aqui, olha só, mesma coisa, né, passo a passo inicial da ferramenta, suas aplicações, dá todo um descritivo, se eu quiser gerar um PDF também dessa ferramenta, aliás, também dessas páginas aqui de internet, eu consigo, e aí na área de exemplos, tá, então, dentro da área de exemplos, tem todas as demos do Matlab, referente a controle, tá, olha só, tudo isso aqui de demo, eu consigo filtrar também por subtópicos, né, então, todas as toolboxes que nós estamos trabalhando, que a gente está utilizando, conseguimos achar aqui referência, nessa área de documentação do Matlab, tá, legal, então, esse era o segundo campo aqui, né, que eu queria mostrar para vocês, vamos entrar aqui de novo, deixa eu pegar aqui o link do, portal novamente, e aí, descendo aqui embaixo, né, logo abaixo aqui do, de onde nós pegamos a licença, acessamos os treinamentos, o que que nós temos aqui? Temos dois campos, para educadores e para estudantes, então, para educadores, aqui de novo, ele aparece aqui, é a documentação, e também aparece, isso é muito importante, material aplicáveis em sala de aula, então, aqui eu tenho exemplos de códigos, agora ele está abrindo aqui, o exemplo lá do, do oscilador, ele demorou um pouquinho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, o modelo no Simulink, está aqui, então, eu só copiei, minha linha de comando, joguei no Matlab, e ele já me trouxe o exemplo, tá, então, eu mudei aqui no Simulink, então, voltando aqui, eu estava falando dos materiais, para a aula, então, aqui eu posso filtrar, ou por tipo de material, se eu quero, por exemplo, um aplicativo, um código, uma competição, informações sobre uma competição, por exemplo, fórmula Psyc, os estudantes participam bastante, alguma competição de robótica, né, e aqui desse lado, eu consigo filtrar, por aplicação, então, o que eu tenho aqui, da disciplina, envolvendo aqui, a área de Data Science, então, aqui ele me traz todos os recursos, né, tem muito exemplo de códigos, tem aplicativos, já aplicáveis, junto aos alunos, tá, então, aqui já facilita um pouquinho, a vida, é, é, dos professores, né, com referente aqui, a aplicação do Matlab, né, como complemento de ensino em aula, mais materiais aqui também, tá, embaixo, né, do, desses filtros, tá, que são alguns materiais, é, desenvolvidos, é, mais para laboratórios, tá, então, tem bastante aqui, exemplo, termodinâmica, redes neurais, vibração e controle, inclusive, ele, até especifica as áreas, né, então, engenharia aeroespacial e mecânica, matemática e ciência da computação, aqui eu faço um filtro, né, de todos os, novamente, ele dá mais um filtro de todos os recursos para a aula, e, deixa eu ver aqui, se eu voltar aqui, na tela inicial de professores, né, recursos para professores, eu consigo achar também, alguns recursos, que falarei mais para frente, nesta apresentação, então, por exemplo, o Matlab Central, que é a comunidade do Matlab, onde eu compartilho códigos, onde eu também consigo aquisitar códigos, consigo também baixar toolboxes de terceiros, né, porque nós temos toolboxes da Mavrox, e o usuário pode desenvolver sua própria toolbox, e compartilhar com outros, através dessa comunidade do Matlab Central, tá, Matlab Drive, que é o Matlab, é, em nuvem, né, é o cloud, que é o serviço de cloud do Matlab, o Matlab Grader, falaremos um pouquinho também mais adiante, que é o Matlab, que corrige automaticamente exercícios de aula, o ambiente live extra de programação, o mobile e o online, tá, esses daqui que eu citei, nós iremos, é, ver aqui no decorrer da apresentação com mais detalhes, tá, então, esse é o portal de vocês, né, já com todos os recursos, aqui a parte de estudantes, tá, estudantes aqui também vão ter informações, terão recursos também, é, referente ao Matlab, é, inclusive ele tem aqui, abas aqui em cima, que, é, apresentar mais materiais, né, na página, então, tudo que vocês precisarem do Matlab, tá, está aqui, neste, portal, ok? bom, então, vamos aqui, né, essa era o que eu queria passar para vocês, é, vamos aqui começar, então, né, ver um pouquinho na prática, essas informações que eu passei para vocês, hoje, hoje teremos muitas informações aqui, né, interessantes, então, para quem nunca ouviu falar do Matlab, o que é o Matlab? Então, linguagem de programação, né, uma IDE, é, com foco, né, qual é a, vamos dizer assim, o, o, é, o que guia aqui o Matlab, né, o, o principal fator aqui, parte de dados, né, processar dados, visualizar dados, né, é, né, na forma de matrizes, né, tudo o Matlab enxerga como uma matriz, pode ser um arquivo de áudio, um arquivo de texto, aí ele enxerga como uma matriz, então, além da parte de análise de dados, serve também para aplicarmos em cálculos numéricos e desenvolvimento de algoritmos, né, e como eu disse, mais de 100 ferramentas disponíveis para diversas aplicações, tá, é, algumas delas, deixa eu mostrar aqui para vocês, quais seriam essas aplicações, né, então, olha só, inteligência artificial, direção autônoma, área de biologia, control system, né, aqui já envolve mais a área de data science, inteligência artificial, internet das coisas, né, que é muito utilizada agora, com avanço da tecnologia, FPGAs, manutenção preditiva, robótica, toda a parte de processamento de sinais e imagens, sistemas embarcados, então, todas essas aplicações do MATLAB estão distribuídas neste conjunto de ferramentas, tá, então, são todas as ferramentas aqui disponíveis no MATLAB, então, avançando, dentro do MATLAB, é, como eu disse, né, temos as toolbox, temos as bibliotecas adicionais, e o Simulink, pode ser considerado uma dessas tools também, tá, ele funciona dentro do MATLAB, ele precisa do MATLAB para funcionar, e a diferença do Simulink para o MATLAB, é que no Simulink eu não trabalho com linhas de códigos, é, o usuário, ele manipula blocos para representar sistemas dinâmicos, né, é, então ele possui total integração com o MATLAB, no caso aqui o Simulink, e toda vez que eu preciso fazer, né, realizar uma simulação, uma validação de um projeto, eu, utilizo aqui o ambiente do Simulink, né, é, lógico que ele segue, essa metodologia de model-based design, que é o projeto, como o próprio nome diz, projeto baseado em modelo, então existem softwares, né, que, é, auxiliam os engenheiros, né, os usuários, os cientistas de dados, né, os profissionais, a desenvolverem seus projetos, primeiramente, no ambiente virtual, validarem, e aí sim, partirem, para os protótipos físicos, então, e é isso que essa metodologia faz, é um projeto baseado em modelos virtuais, então, desses softwares existentes, ou, é, que trabalham com essa metodologia, o Simulink é um deles, tá, legal, e como é o fluxo, né, de trabalho do MATLAB, então, basicamente, dividido em três etapas, a primeira, acesso e aquisição de dados, que pode ser por meio de arquivos, pode ser com a integração com outros softwares, né, por exemplo, muitas pessoas, né, muitos usuários, programadores, trabalham com Python, sem problema algum, pode aplicar também junto com MATLAB, ele tem API, né, para trabalhar com os dois em conjunto, então, de repente, eu consigo complementar a aplicação de um com o outro, né, é, então, aqui, dados de software, e aqui embaixo, como eu disse para vocês, eu consigo também, trazer dados de instrumentos, é, de laboratório, pode ser um osciloscópio, um gerador de sinal, e também, dispositivos de hardware, tá, um sensor, eu consigo aquisitar dados, e trazer para o meu trabalho, MATLAB, legal, então, uma vez que eu aquisitei meus dados, a segunda parte aqui do meu fluxograma, explorar e analisar, então, com esses dados, de repente, eu posso girar aqui uma planilha, posso desenvolver um algoritmo, né, dependendo da minha aplicação, um algoritmo de machine learning, ou, vou fazer aqui uma modelagem de simulação, enfim, tem inúmeras possibilidades, tá, até aqui, análise de texto, né, muito utilizada, tem uma ferramenta chamada text analytics, né, muito utilizada, quem, quem nunca viu hoje, né, é, a tendência das redes sociais, é, de ter algoritmos, é, estudarmos, né, um texto, qual foi a reação das pessoas, referente àquele texto, né, que chama de análise de sentimentos, né, utilizada principalmente, para marketing, para campanhas comerciais, então, até nessa aplicação também, o MATLAB, ele tem recurso, tá, legal, exploramos aqui, aquisitamos os dados, fizemos todo aqui o processamento, e a última parte, o que seria? Seria, logicamente, a saída, que é compartilhar, né, o que foi feito, é, durante o processamento, de dados no MATLAB, então, pode ser através, de aplicativos, MATLAB, eu já vou mostrar aqui, para vocês, um exemplo de aplicativo, MATLAB, posso também, embarcar em sistemas, embarcar nos meus hardwares, é, trabalho aqui, com sistemas de controle, numa empresa automotiva, né, jogando um exemplo, montei lá um controlador, é, lá, da minha transmissão automática, lá do meu carro, né, gerenci o código no MATLAB, validei, e aí, irei implementar, lá no controlador, lá no meu carro, né, lá na ECU, é possível também, com MATLAB, né, ele tem essa parte, também, de geração de código, e embarcar o código, também, é, a parte aqui, de Big Data, né, posso jogar, os, trabalhos realizados, no MATLAB, em, grandes aqui, servidores, em supercomputadores, né, e por último, a parte de aplicação referente a reporting, gerar relatórios, gerar documentação, isso aqui, muito útil, né, para os pesquisadores, professores, né, publicarem suas pesquisas, seus livros, né, seus trabalhos científicos com MATLAB, então, tem uma série aqui, né, de ferramentas e de possibilidades, então, basicamente, esse é o fluxo, geral, é, aqui, vou destacar, algum, alguns pontos importantes, dentro do fluxo, então, abrindo aqui, o primeiro bloquinho, né, de aquisição, como eu disse, arquivos, é, de planilha, de imagem, de áudio, posso trazer, também, dados aqui, de banco de dados, né, com a database do Box, e, como eu também falei, no slide anterior, é, aquisitar dados de hardwares, e de instrumentos, tá, então, só recapitulando, aqui, algumas das toolboxes, destinadas, a aquisição de dados, quando eu falo, é, de dados de hardware, de conexão com hardware, então, nós temos a instrument control toolbox, né, que ela aquisita os dados, daqueles instrumentos, de laboratório, de bancada, a data acquisition toolbox, quando eu estou falando, de aquisitar dados, de sensores, dados de placas de som, a image acquisition toolbox, quando eu quero, é, aquisitar dados, é, de câmeras, né, câmeras industriais, câmeras científicas, e a vehicle network toolbox, que é quando eu quero acessar, os dados, de dispositivos, né, que trabalham com protocolo, voltados aqui, para a área automotiva, tá, então, vamos, avançar aqui, ainda que na área de, na primeira etapa, né, de aquisição de dados, como eu disse, lá no início da, da apresentação aqui de hoje, os hardwares de baixo custo, né, então, Arduino, é, os kits da Lego, o Raspberry Pi, então, são esses três aqui, que vem na minha cabeça, os mais utilizados, é, basta, eu ter a interface do MATLAB, né, é, um cabo USB, e plugar lá no meu hardware de baixo custo, e eu já consigo, né, junto com o meu aluno, desenvolver os meus projetos, de repente, um trabalho de conclusão de curso, ou uma pesquisa, né, para quem é pesquisador, está fazendo um protótipo, quer utilizar um Arduino, também eu consigo implementar via MATLAB, e, né, não, não esquecendo também, deixa eu mostrar aqui para vocês, dos hardwares, mais robustos, como eu havia falado, né, controladores mais robustos, FPGAs, né, se eu quiser fazer hardware em the loop, real-time simulation, inclusive, eu deixarei este link, também, no chat, né, para vocês verificarem, todas as possibilidades, de uso com hardware, que o MATLAB possui, quais são as marcas, que eles são compatíveis, então, aqui apareceu Intel, National Instruments, ARM, Texas Instruments, então, para vocês depois darem, dar uma pesquisada, né, e consultarem, este link aqui também. Avançando, lembram da, segunda etapa do fluxo, né, que era, o processamento de dados, então, análise de dados, manipulação, pré-processamento, gerenciamento de dados, e visualização, inclusive, por meio de gráficos 2D, 3D, posso colocar animações, nos meus gráficos, então, são alguns dos recursos, aqui, dentro, da segunda etapa, do fluxograma, que é, processar os dados, de entrada. E por último, a saída, compartilhamento, né, então, geração de relatórios, MATLAB App Package, né, que é o desenvolvimento, de aplicativos MATLAB, gerar códigos, para embarcar em sistemas, ou em bibliotecas, né, então, o MATLAB gera código C, de repente, estou lá, fazendo uma pesquisa, programando lá em C, tem um trecho lá do código, que eu vejo que tem mais facilidade, de fazê-lo no MATLAB, do que lá no C, então, o que que eu faço? Gero lá, esse trecho do código MATLAB, no próprio MATLAB, converto ele para C, e, é, coloco lá na minha biblioteca, né, já fonte em C, aquele trecho desenvolvido em MATLAB, então, quando eu falo em geração de códigos com o MATLAB, não é apenas, eu, embarcar em sistemas, né, também eu tenho essa parte de gerar código, e colocá-los, implementá-los, em códigos fontes, como o C, C++, tá, legal, então, eu falei bastante aqui, né, do, do, do aplicativo, vamos, vou abrir aqui o modelo na prática, é, para mostrar para vocês, Leandro, o que que é esse aplicativo, né, que você tanto está falando com o MATLAB, deixa eu voltar aqui, na telinha, para ele rodar, MATLAB, exemplos, vamos aqui limpar aqui na área de trabalho, e aí vou abrir a pasta aqui com o aplicativo, aqui, então, é, o aplicativo do MATLAB no ambiente inicial, nós achamos aqui, é este ambiente aqui, o app, tá, ao clicá-lo, irá aparecer esta tela aqui, tá, aqui o, o aplicativo já está desenvolvido, né, porém, única diferença aqui com a data inicial, é que, é, esta área aqui central, aparece tudo cinza, tá, aqui já está o aplicativo desenvolvido, tá, ao executá-lo, né, olha só o que acontece, eu já executei, ele irá aparecer desta forma, já o aplicativo pronto, tá, deixa eu abrir aqui para vocês, aqui o exemplo é o aplicativo Massa Moda, Mola Amortecedor, então, é, se nós, olha o que acontece aqui com a, é, com o sinal de saída, né, se nós alterarmos, por exemplo, a massa, tá, bem, 7 quilos, agora 10 quilos, reparem, talvez vocês tenham algum, algum atraso, né, na transmissão, algum delay, mas, é, vocês reparem que o meu sinal, conforme eu mexo aqui nas minhas variáveis, né, a constante da mola, a constante do amortecedor, automaticamente, ele gera aqui a resposta, para mim, tá, é, por exemplo, vamos mudar aqui os valores iniciais, aqui, velocidade, tá, então, olha só, reparem que ele, automaticamente, ele altera aqui a resposta do meu sistema, é, notem também que eu não precisei alterar linha nenhuma de código, é, não precisei mudar alguma função, nada disso, né, eu só altero aqui as interfaces gráficas, com os valores das variáveis, e automaticamente, o Matlab atualiza aqui, para mim, o comportamento desse sistema, massa, mola, amortecedor, então, quando eu falo em aplicativos Matlab, esse daqui é um dos exemplos, tá, o usuário consegue desenvolver seus próprios aplicativos, e se nós voltarmos um pouquinho, lembram da parte de treinamentos que eu falei para vocês, lá do portal, tem um treinamento, tá, dedicado para isso, né, para essa parte aqui, de como desenvolver aplicativos no Matlab, para por aqui, não, se eu quiser, compartilhar esse arquivo, né, com outros usuários, eu posso acessar aqui, a parte de share, e compartilhar, inclusive, com usuários que não tenham Matlab instalado na máquina, né, então, eu gero um executável, eu gero um arquivo executável do aplicativo, e o usuário instala em sua máquina, tá, usuário que não tem Matlab, tá, então, tem diversas aqui, possibilidades, né, de uso, ou gerar um aplicativo para ambiente de web, né, ou gerar aquele aplicativo para quem já é usuário do Matlab, então, enfim, tem diversas aqui, possibilidades de compartilhar esses aplicativos, e por que não, também, como veremos mais para frente, disponibilizá-lo, né, na comunidade do Matlab, tá, legal, então, esse é o exemplo do aplicativo Matlab, que eu queria mostrar para vocês, né, além disso, deixa eu ver aqui, temos os aplicativos já prontos no Matlab, então, na tela inicial aqui, em apps, todos esses daqui, né, são aplicativos já prontos do Matlab, olha só, então, mesma coisa, dividido por aplicações, aplicativos para machine learning, deep learning, aplicativo para matemática e estatística, sistemas de controle, tem bastante, RF, robótica, aqui, processamento de sinais e comunicação, também tem bastante aplicativo, e todos eles funcionam, exatamente, como esse modelinho simples, que eu mostrei, do Massa Mola Amor Tecedor, sem linha de códigos, eu só trabalho com menos gráficos, e interfaces gráficas, tá, então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, referente ao aplicativo, e para finalizar esse fluxo de trabalho do Matlab, né, ainda na parte aqui de saída, compartilhamento, aqui está um resumão aqui, né, é, consigo girar códigos, em C, C++, para FPGAs, para PLCs, para GPUs da NVIDIA, eu consigo girar códigos, para embarcar, ou para colocar nas bibliotecas fontes, legal, o que mais, gerar aqui, é, aplicativos, como eu disse para vocês, né, e compartilhar-os com outros usuários, os, é, o app designer, no caso, então, aqui ele deu o exemplo executável, um aplicativo Matlab, em servidor da web, é, 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 alguma biblioteca, e, eu só consigo girar no Matlab, depois, gerar uma DLL, para colocar lá no meu Excel, eu também consigo fazer, através, dessa ferramenta aqui, Matlab Compiler, e o Compiler CDK, basicamente, eu trabalho mais com aplicações, né, é, para, sistemas aqui, de web, né, servidores, tá, inclusive até apareceu aqui já, né, o Python, o .NET, o Java, e também um novo produto, relativamente novo, vamos dizer assim, uns 3, 3, 4 anos, Simulink Compiler, é a mesma coisa que o Matlab Compiler, né, eu consigo girar aqui aplicações, do Simulink, e compartilhar elas também, tá, então, vocês podem ver que todo o trabalho que eu faço no Matlab, né, o usuário faz, tem diversas formas de compartilhar, diversas formas de saída, legal, é, aqui é um, é um, só um print daquela tela inicial que eu mostrei, com os links do Matlab, né, é, referente a aplicações, é a mesma coisa, né, então, é, sistemas autônomos, biologia, control system, internet das coisas, FPGAs, né, sinal processing, robótica, aplicação em ciências, né, isso aqui, quando eu falo, em termos de aplicações, é tanto para o professor, quanto para o pesquisador, tá, a mesma toolbox que eu uso, né, no Matlab, destinado ao ensino, né, também é o mesmo material para pesquisa, tá, então, ciências biológicas, química, neurociências, ciências da terra, e física, e as capacidades, algumas delas eu já citei aqui, análise de dados, desenvolvimento de aplicativos, computação paralela, né, inclusive, eu acho que aí no Sinais Cimatec tem aí um, um servidor, né, que eu inclusive acho que ele tem essa ferramenta aqui do Matlab Paralel Server, né, para eu jogar arquivos, para processar, né, grandes quantidades, gráficos, né, geração de gráficos, comunicação com linguagens externas de programação, Python, C e C++, Fortran, Java, desenvolvimento de aplicativos, programação, conexão com hardwares, e a possibilidade de trabalhar com o Matlab nas nuvens, né, em servidores clouds. Segmentos, todas essas aplicações que eu falei para vocês, né, elas estão distribuídas nesses segmentos, então, a espacial e defesa, automotivo, farmacêutica, comunicações, a parte aqui de semicondutores, né, eletrônicos, automação, finanças também, tá, então, aqui nós temos no Brasil exemplos de grandes bancos que utilizam o Matlab em seus algoritmos, tá, produção de energia, metais, materiais, mineração, dispositivos médicos, essa é uma área que está crescendo bastante, que com o Matlab, inclusive, tem já toolbox específicas para a área médica, né, para pesquisas da área médica, sistemas ferroviários e desenvolvimento de aplicativos. Daquele segmento, sim, tem alguns grandes nomes, né, que se destacam, e aqui vocês podem notar também que são empresas de diferentes áreas, então, por exemplo, eu pego aqui uma ABB, porém, também tem uma empresa, né, aqui voltada aqui na área de energia, né, porém, eu tenho uma empresa aqui, é um grande banco, Itaú, financeiro, tá, vamos mudar aqui de área, eu tenho a Ford Automotive, né, eu tenho aqui o Google, né, voltada aí mais para a área de programação, inteligência artificial, e tem uma Airbus, né, aeroespacial, então, aqui a gente consegue ver um pouco, né, dessa, das disciplinas, vamos dizer assim, das áreas que o MATLAB atende, tá, e o MATLAB em números, né, então, milhões de engenheiros e cientistas contam com o MATLAB para cálculos numéricos, implementar projetos com model-based design, e aqui são alguns números retirados do site, tá, então, atualmente, mais de 6.500 universidades no mundo utilizam o MATLAB nas suas áreas de engenharia, ciências, economia, finanças, setenta por cento das empresas, é, do ranking, né, da publicação Fortune 100, que são aí as, as grandes empresas em termos de receitas fiscais, utilizam o MATLAB, algumas delas estavam no slide anterior, e 7 mil startups incubadoras e aceleradoras, também possuem já o MATLAB como ferramenta para desenvolvimento de seus projetos, na área de robótica, veículos autônomos, dispositivos médicos e tantas outras tecnologias. aqui é só uma pausa, né, eu estou vendo muitos colegas aqui do CIMATEG perguntando se vai ser disponibilizada a gravação, vai ser assim, tá, lembrando que amanhã, às duas horas, então ficou combinado de ser dois eventos, né, então amanhã, para quem perdeu hoje, quem não vai conseguir assistir tudo, amanhã também vai ter uma, uma segunda apresentação, né, com o mesmo conteúdo, para a gente conseguir disseminar ao máximo, né, essa, essas informações para vocês. Vamos para a segunda parte, recursos, vamos falar um pouquinho daqueles recursos do portal, lembram? Então, essa é a licença de vocês, licença para todo o campus, onde eu tenho acesso a todas as toolboxes do MATLAB, posso utilizar dentro e fora do campus, então não tem limite de instalação, tá, meus colegas do CNAE, CIMATEG, não tem limite de instalação. Se eu sou um pesquisador do CNAE, CIMATEG, quero baixar lá no meu desktop, no laboratório, dentro do CNAE, eu baixo uma licença. Se eu quiser baixar a mesma licença, no meu desktop, que eu uso lá em casa, pessoal, também eu consigo baixar, tá, então não tem limite de uso, tá, não tem limite de download, vocês podem baixar em quantos computadores quiser, o mesmo vale, se tem aqui pesquisador, mas o mesmo vale para professores, né, para alunos, inclusive visitantes, então, às vezes tem um aluno, pesquisador, que vem fazer um intercâmbio com vocês, um trabalho com vocês, ele pode baixar? Também pode baixar a licença, tá. flexibilidade que eu posso utilizar em Windows, Linux, Mac, dispositivos móveis, né, o MATLAB em celulares, e o MATLAB online, que é o MATLAB em navegadores. Esse slide resume um pouco o que eu falei no anterior, MATLAB em desktop, MATLAB em navegadores, e MATLAB em dispositivos móveis, MATLAB em qualquer hora, em qualquer lugar. voltando aqui ainda em recursos, né, o que mais a licença CWL traz? Primeiro aqui o ambiente Live Editor, tá, o ambiente de programação do MATLAB, que é totalmente interativo, então, nele eu consigo inserir links, consigo inserir imagens, consigo inserir aquelas equações do MATLAB, tá, consigo inserir também, trabalhar com aplicativos nesse ambiente, então, é uma forma diferente de fazer programação, e eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Pegarei aqui o mesmo exemplo do Massa Mola Amortecedor lá do aplicativo, lembram? Olha só, esse é o Live Editor, tá, reparem que ele é como se fosse um documento, onde além da parte de texto, né, eu consigo aqui inserir equações do LaTeX, eu posso colocar também a parte de código no mesmo ambiente, tá, e, também aqui um recurso muito importante, parte gráfica dentro do meu ambiente de programação. Então, olha só, o mesmo modelo, Massa Mola Amortecedor, aqui está o sinal de saída, reparem quando eu alterar aqui, olha, a massa da mola, tá, e as constantes aqui de rigidez também, olha lá, ele altera automaticamente, né, através dessa interface aqui, a gente chama de botão slider, né, eu mexendo aqui nos meus sliders, eu altero o comportamento do meu sistema, e isso tudo ele vai atualizando, né, conforme eu mexo, ele já atualiza, tá, esse é o ambiente Live Editor, né, então tem essa possibilidade de inserirmos aqui a parte de interface gráfica, textos, não tem imagem aqui, mas, deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui de imagem dentro aqui do Live Editor para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui se eu acho, eu lembro que eu tinha algum aqui, mlx, deixa eu ver se é este daqui, tá, um outro exemplo, né, então aqui inclusive inserir imagem, olha só que interessante, inserir um link, um hiperlink aqui de internet, né, falando da lei de Hook, né, com algumas explicações, toda a parte textual, parte de código, aqui eu não coloquei aquelas interfaces gráficas, né, eu falei de slider, mas eu posso colocar também caixas de edição, caixas, aquelas caixas de downcheck, né, de ticar, botões, menus em cascata, então, se eu quisesse inserir aquelas, aqueles comandos gráficos aqui, nesse ambiente, eu também conseguiria inserir, tá, e aí, feito isso, né, olha só que interessante, posso gerar um trabalho, né, de repente, para fazer uma entrega aí, de um relatório, de laboratório, para o meu professor, então, print, print não, export, pode ser em Word, em PDF, vamos gerar um PDF, e aí, ele vai salvar aqui, aqui, ele até abriu aqui, já para mim, automaticamente, olha só como fica, formatado o documento, né, e olha que nós vimos, que era um ambiente de programação, ele formata como um documento aqui, já de uma apresentação, né, ele colocou aqui já a figura, o link, a fórmula matemática, aqui que eu fiz no Atec, os títulos, a parte de código, né, geração do gráfico, tudo no mesmo sistema, né, tudo, aliás, tudo no mesmo documento, né, então, quando eu falo programar de forma interativa, é isso, né, não apenas eu trabalhar com linhas de código, mas, incrementando o meu documento, com, é, alguns recursos, então, esse é o ambiente Live Editor do MATLAB, entendo, como faz para acessar o Live Editor, é, interface inicial do MATLAB, nós veremos isso, é, na semana que vem, eu vou dar para vocês bastante exercício no Live Script, então, esse botão aqui, me traz o acesso, né, o botão chamado New Live Script, traz o acesso ao Live Editor, bom, vamos continuar com mais recursos, treinamentos e tutoriais, eu mostrei aqui para vocês, né, quando abri o link, aqui só, é, apenas um print também, né, só para mostrar para vocês que eu tenho de diversas, áreas, diversas disciplinas, inteligência artificial, área de matemática, área aqui de processamento de sinal, modelagem física, né, aqui trabalhar com máquinas de estado, state flow, MATLAB Mobile, né, que também está lá no portal, que é o MATLAB em dispositivos móveis, então, é só acessar, né, as contas, o Google Play, no App Store, faz o download, e aí eu consigo trabalhar com o MATLAB no celular, e isso é bastante interessante e útil, porque eu posso, por exemplo, utilizá-lo, o MATLAB, como um sensor, né, então, toda a parte de imagem, o GPS do meu celular, eu consigo trazer esses dados, captá-los com o MATLAB, para processá-los, tá, então, é, é, é muito aplicável assim, quando eu quero utilizar o meu hardware, aquisitando dados, tá, e que é a telecita, né, imagens e vídeos, aqui está um exemplo, tá, um simples exemplo, deixa eu só executar para vocês, então, na verdade é um print, aqui ele está colocando cálculo simples, né, montou aqui uma matriz, tudo que eu faço aqui no MATLAB, ele vai gerar um plot, gerou aqui um plot, legal, e agora o que que ele vai fazer aqui, aqui ainda são alguns comandos que eu tenho ainda no MATLAB, agora ele vai ativar o MATLAB mobile como sensor, então ele vai aquisitar aqui alguns dados, posso pegar inclusive, os dados, as imagens de minha câmera, olha só os dados, então ele, ele está pegando aqui valores de aceleração, campo magnético, orientação, velocidade angular, posição, vamos ver se vai pegar mais algum, legal, então ele pegou esses dados, agora ele vai gerar um arquivo, de amostragem desses dados, olha só, então ele, ele pegou aqui, acho que ele vai, acho que 5 segundos de amostragem, vamos ver aqui, não, ele vai pegar mais, 10 segundos ele pegou, gravou esses dados no MATLAB, e aí ele vai trazer para a área de trabalho do MATLAB esses dados, os sensores, ele vai carregar aqui aquele arquivo de amostragem, todos os dados aqui, aceleração, velocidade angular, e aí ele vai fazer alguns plots, ele fez aqui da posição por velocidade, vamos ver aqui, aqui esse gráfico, ele poderia também, pegar aqui os dados de campo magnético, orientação, deixa eu ver se acabou o videozinho, acabou, então, vocês viram, ele aquisitou aqueles dados via celular, jogou na área principal do MATLAB, e gerou um plot, por exemplo, posso inclusive, utilizá-lo aqui também, para analisar sinais, então, tem diversas formas aqui, que eu posso utilizar o MATLAB mobile, MATLAB online, que é aquele MATLAB que eu falei para vocês, que é em navegadores, não preciso de downloads, não preciso de instalações, consigo compartilhar, o que eu faço no online, com o MATLAB desktop, e com o mobile também, tudo devido ao, sincronização na nuvem, através do MATLAB drive, que eu faço todo o gerenciamento de arquivos, a sincronização, dos diferentes dispositivos, então, basicamente, é esse o esquema, que eu trabalho, quando utilizo o MATLAB drive, o desktop, o MATLAB mobile, e o online, eles sincronizados, através, do serviço de cloud drive, então, o arquivo que eu acesso, lá no campo, é um dado, que eu aquisito, através do MATLAB mobile, eu quero processar, lá no meu laboratório, dentro do SENAI, eu utilizo, o desktop lá dentro, o que eu instalei na minha máquina, então, o mesmo arquivo, ele vai ser salvo aqui no drive, e lá no desktop, no laboratório, eu acesso, esse arquivo, então, é um recurso muito importante, ele sempre está sincronizado, todos os arquivos, na mesma versão, muito útil aqui, muito prático, para se utilizar, chegamos aqui, no MATLAB grader, o MATLAB grader, ele é uma, ferramenta, deixa eu ver aqui, estão chegando, algumas perguntas, deixa eu ver aqui, depois eu vou, vou abrir aqui também, um tempinho, tá, no finalzinho, aqui a Paula, perguntou para a gente, tem alguma perda de função, entre as plataformas, do online, desktop e mobile, e mobile, boa pergunta, Paula, muito legal, é, o MATLAB mobile, o MATLAB online, o mobile, por ser, é, vamos dizer assim, não são versões, tão robustas, né, até porque, por exemplo, eu não consigo, processar, treinar uma rede neural, grande aí, né, com muitos dados, né, toda a parte de big data, no online e no mobile, né, então, eu vou precisar realmente, do desktop, eu vou precisar de utilizar, por exemplo, para paralel computing, para trabalhar com computação paralela, né, para ficar mais rápido, né, o treinamento da minha rede, então, tem aplicações, é assim, mais robustas, o Paula, que eu não consigo, tá, trabalhar no mobile, e nem no online, mas a maioria das aplicações, né, vamos dizer assim, mais, é, é, utilizados no MATLAB, um cálculo, é, uma mostragem de sinal, de repente, mover os espectros, né, do meu sinal, eu consigo, tá, inclusive, aproveitando aqui o gancho da sua pergunta, eu vou colocar aqui para vocês, as limitações de uso, né, importante colocar para vocês, ficarem por dentro das limitações dos dispositivos, então, eles estão aqui, ó, vou colocar aqui também no chat, deixa eu ver aqui, eu estou enviando esse link que está na tela para vocês, tá, para as especificações e limitações, então, aqui ele fala, né, quais são os produtos que estão suportando, e aqueles que, mesmo com suporte, qual função não, é, não tem disponível, por exemplo, no online, então, olha só, 5G to Box, né, não tem exceção nenhuma, tá, ele suporta, agora, a Aerospace Block 7, é, algumas dessas funções, né, óbvio, né, essa daqui é a, é a interface Aerospace Block 7, eu consigo, por exemplo, gerar uma interface, com a Unreal Engine, né, aquelas, aqueles, é, softwares mais gráficos, então, ele não tem esse recurso nessa ferramenta, né, no online, porém, ele trabalha com a Block 7, né, ele tem outras funções, dá para trabalhar com a Block 7, então, aqui ele põe algumas das restrições e limitações, tá bom, compartilhei aqui com vocês, legal, então, então, voltando ao MATLAB Grader, o MATLAB Grader, ele é um ambiente, também, em internet, onde, é, o professor desenvolve uma tarefa de programação, com o MATLAB, ele envia para os alunos, através, né, do e-mail, quando chega para o aluno, o aluno faz aquela tarefa, ele vai desenvolver, vai devolver para o professor aquela tarefa, porém, não é o professor que vai verificar aqueles códigos, né, se o aluno fez certo ou errado, o MATLAB já faz isso, tá, o MATLAB, ele faz, essa avaliação automática dos códigos, tá, inclusive, fica aqui o meu convite para vocês, que no próximo dia 31, vou pegar aqui o link de inscrição para vocês, deixa eu só trazer aqui essa informação para vocês, do link de inscrição, tá aqui, já achei, vou colocar aqui no chat também, então, no próximo dia 31, teremos, é, um webinar dedicado, exclusivamente, ao MATLAB Grader, né, como faz para utilizar, né, como eu faço exercício, como eu envio para os alunos, então, teremos esse webinar, será às duas da tarde, no dia 31, compartilhe aqui o link com vocês também, tá, então, será, serão muito bem-vindos, né, quem quiser participar, deste link, deste evento, quem não puder, vai ter a gravação depois, posteriormente, no canal do OpenCAD, tá, então, eu passei para vocês aqui o link, para quem quiser assistir, bom, e aí, quando ele gera, voltando aqui, é, referente ao MATLAB Grader, quando ele gera a tarefa, aí, gera a correção, ele manda para o professor também dashboards, como este daqui, são dois prints que eu tirei da tela, né, então, aqui, ele, toda a turma de alunos, né, então, as bolinhas aqui, verdes, é quem acertou, o X aqui, é quem errou, o leading, é a pessoa que está liderando, quem foi o mais assertivo, né, o mais preciso em sua resposta, aí, ele dá uns dashboards também, de como está indo a turma, né, qual foi o exercício mais difícil, quem não resolveu, então, ele traz toda essa parte, para o professor, ter um panorama geral, de sua turma, tá, muito legal, para complementar, né, com a teoria dada em aula, passa para o MATLAB, uma aplicação, né, ah, eu estou estudando sistemas de controle, pega lá um exercício, do MATLAB, ou da área de exemplos, que eu mostrei para vocês, ou daquela área, do portal, onde eu já tenho exercício prontos, coloca lá no grader, tá, é o, basicamente o grader, é o ambiente de programação do MATLAB, na nuvem, ele não vai diferir muito do online, né, e aí, envia para os alunos, fazerem as tarefas, tá, 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 então, esse aqui é o MATLAB grader, e aí, aliás, deixa eu ver aqui, se eu consigo, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou dar uma prévia aqui, né, do que iremos mostrar, nesse evento, né, só para vocês, não ficar só no print, né, verem o que realmente o MATLAB, como é o ambiente, legal mostrar aqui para vocês, né, deixa eu colocar aqui a senha, o acesso dele é tudo via portal, opa, eu vou aqui, esqueci minha senha, o acesso dele é tudo via portal, né, então, é, lógico, como não tenho, né, a licença é atrelada ao Cimatec, né, eu tenho que entrar via portal da Mephrox mesmo, o MATLAB, o MATLAB, olha só, essa daqui é a interface do MATLAB, tá, ele tem aqui a tela inicial, um tour aqui de um vídeo explicando mais informações, documentação, é, aproveitando que tem esse curso aqui, esse vídeo, né, ensinando com MATLAB, tá, eu recomendo aqui aos professores para ver alguns desses recursos que eu estou comentando aqui hoje com vocês, mas, de forma mais, é, com mais detalhes, né, porque isso aqui é um treinamento, tá, então, o Live Script que eu falei, como compartilhar os arquivos, é a parte de, é, gerar tarefas com o Grader, né, então, todos os tópicos que eu citei aqui estão sob a forma de treinamento, deixa, aliás, é interessante colocar esse link, esse link também, né, direto já, para treinamento específico de professores, né, para aplicar a ferramenta MATLAB, então, voltando aqui no Grader, olha só, é, eu criei aqui uma coleção de problemas de matemática, né, se eu pegar aqui, é, cursos, né, os cursos passados, tá, de cálculo, vamos ver se eu tenho aqui, não era esse que eu queria, deixa eu ver se eu acho outro aqui, cursos, deixa eu ver se é esse, então, por exemplo, né, aqui, um exemplo bem simples, tá, coloquei aqui, por exemplo, uma matéria de trigonometria, cálculo de seno, cosseno e tangente, então, a função cosseno, como nós calculamos no MATLAB, olha só, é, ao acessar aqui o meu diagrama, então, tá, aqui tá, é, todo o enunciado do problema, né, coloquei aqui a, a solução referência, que é aqui que ele vai comparar com a resposta do aluno, e, as tarefas de avaliação, tá, então, quando chegar para o aluno, ele vai ver isso aqui, ó, ele vai ver essa tela, ele vai abrir via e-mail, ele vai ter esse, esse, layout aqui, e lá ele vai completar com os códigos, tá, feito isso, ele vai enviar ao professor, quando ele envia o MATLAB, né, obviamente, ele vai fazer a correção, tá, então, posso colocar figuras, posso colocar links, inclusive, aqui eu tenho um exemplo mais, deixa eu ver se eu acho aqui esse exemplo, equações diferenciais, vamos ver como está esse aqui, aqui, o exemplo, né, pegando aqui carona no sistema massa-mola, então, aqui está um exemplo dele feito no grader, né, onde eu coloquei o enunciado do meu problema, uma figura ilustrando como que é o comportamento de um sistema massa-mola, é, coloquei figuras, coloquei aqui tópicos, e aqui eu fiz as perguntas para os alunos, tá, então, é isso que ele vai receber, né, e ele vai me responder, e o MATLAB vai girar, né, obviamente, a correção, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês os códigos, né, então, aqui é a solução referência, vamos dizer assim, é como se fosse o gabarito que o MATLAB vai comparar com o aluno, e o template do aluno, tá, então, isso daqui que eu vou mostrar um pouco mais aí, aliás, teremos uma hora só para falar de MATLAB grader, no dia 31, então, entraremos nesses tópicos de forma mais abrangente, tá, então, só para mostrar para vocês como é a interface do MATLAB grader, é, aqui, como eu disse para vocês, usei cursos para aula, em cálculo, física, química, matérias mais básicas, porém, se eu quiser também, recursos para aula de matérias específicas, controle, data science, até neurociência, eu tenho aqui psicologia, também eu acho, no portal do Senai Cimatec, do MATLAB, e a área do suporte, vimos aqui alguns use cursos hoje, vimos aqui documentação, né, vimos que lá temos, encontramos exemplos, encontramos também as sintaxes, das funções, descrição da toolbox, comunidade de suporte, já já eu abro aqui para vocês, verem o, o layout, como que é, tá, é, ainda em suporte, né, lógico, o requisito de sistema, para instalar licença, né, está toda na documentação do MATLAB, e os requisitos de hardware suporte também, que foi aquele link que eu passei para vocês, né, que eu consigo filtrar por fabricante, por tipo de hardware, para ver se o MATLAB é compatível ou não, tá, antes de partirmos para o case de sucesso, eu quero mostrar para vocês, só a área de comunidade do MATLAB, deixa eu abrir aqui uma nova tela, deixa eu abrir aqui uma nova tela, deixa eu abrir aqui uma nova tela, então só recapitulando, né, meus colegas do Senai, acho que é importante, porque realmente é bastante informação, bastante recurso, né, para vocês brincarem aí com o MATLAB, né, então olha só, só recapitulando, tá, portal do Cimatec, eu coloquei o link no site, aliás, no chat, aqui, baixo a licença, nessa tela, aqui eu faço os treinamentos disponíveis, né, envio self-pasted, aqui embaixo, no recursos para educadores, eu tenho acesso, né, a tudo que eu falei aqui, a área de aplicativos, o MATLAB Centro, que eu quero mostrar aqui a comunidade, o driver, o grader, live editor, mobile, online, tudo que eu falei aqui, tá, e aqui no central, olha só, é a comunidade do MATLAB, então aqui, principalmente, neste campo aqui, File Exchange, eu acho, exemplos de códigos, eu acho, toolboxes, desenvolvidas aqui, por usuários, né, que não sejam da Mephrox, consigo filtrar, por exemplo, vou colocar aqui ciências, o que eu tenho para ciências aqui, olha só, que ele me trouxe aqui, ele trouxe uma tool aqui para mim, essa daqui, aliás, é muito utilizada, né, principalmente aqui para a parte de, fluidos, né, dinâmica de fluidos, a CFD tool, então, não é uma toolbox oficial, desenvolvida pela Mephrox, é feita por usuários, por terceiros, e eles disponibilizam aqui também, na parte de File Exchange, né, então aqui eu tenho, é, alguns exemplos de códigos, modelo aqui do, é, do microgrid, uma toolbox aqui para, é, Clemente Data, toolbox para MATLAB, então deve ser da área lá de ciências, né, é, da atmosfera, que eu mostrei para vocês, então, mais aqui, exemplo de código com Simulink, aqui, tá, então aqui são, todas, é, os recursos, ele filtrou aqui para mim, só para ciências, olha só, todas essas áreas aqui, tá, ele já fez o filtro, então, temos também aplicativos, né, modelos Simulink, já vimos alguns aqui, então, posso também, além de baixar esses recursos adicionais, o que que eu consigo fazer? Compartilhar, né, até estou vendo aqui, o Google Earth Toolbox, né, tem uma Toolbox aqui para o Google Earth, olha só, então, todo o trabalho que eu, gerar com MATLAB, se eu quiser também fazer parte da comunidade, disponibilizar, eu consigo, eu até encorajo a vocês, incentivo vocês a disponibilizarem aqui, que é muito interessante, ajuda bastante a gente, né, o usuário que, de repente, ele quer implementar alguma coisa, ele fala, puxa vida, ainda não tem essa Toolbox, como é que eu faço, começar do zero? Não, ele vai vir lá na comunidade, já tem algo parecido, né, então, ajuda bastante, né, os professores, pesquisadores, alunos, a contribuírem aqui com a comunidade, tá, então, basicamente, essa tela, né, aqui que eu faço o download, consigo abrir também determinadas Toolbox, já no MATLAB online, direto, né, só clicar aqui no botão, tem todas as informações, então, aqui, vai aqui, minha recomendação para vocês, né, referente, a área de File Exchange, dentro da comunidade MATLAB, outra coisa interessante, que eu queria destacar, é o iChat Playground, na verdade, é um, imagino que é um chat GPT, dentro do MATLAB, né, isso aqui é um recurso novo, é, então, por exemplo, assim, é, vou citar aqui, vou pedir para o MATLAB, vou dar um comando para ele, solicitando para ele dar um exemplo de código, de controle de sistema, PID, então, ele aqui gerou o código para mim, tá, vou executá-lo, olha só, ele gerou aqui um, né, eu pedi para ele, ah, gera aí um sistema de controle, né, com o controlador PID, me gera um código, aplicável no MATLAB, e aí, é que ele gerou um código, né, gerou um esboço do código, tá, inclusive, ele até plotou aqui o gráfico, né, a resposta, então, esse aqui, ele também é, acho que se eu não me engano, ele é feito também, é, com base na plataforma, né, do chat GPT, então, esse aqui também está dentro da comunidade, né, quem quiser acessar também, né, às vezes, tirar, inclusive, ele responde aqui dúvidas referentes ao MATLAB, não só dá esboço de, códigos, né, mas também, é, ele, ele fornece, respostas referentes ao MATLAB, tá, então, dessa, dessa comunidade aqui, é, é isso que eu queria citar para vocês, tá, esses dois itens aqui, finalizando a última parte, vamos verificar aqui, o grader, enquanto isso, deixa o, é, o grader não, aliás, né, falamos tanto do MATLAB e grader, vamos verificar os cases de sucesso, né, tem algumas perguntas aqui, da Roseli, a Roseli, ela pergunta assim, para as aulas da próxima semana, será preciso instalar o MATLAB, ou, Roseli, é, assim, eu recomendo instalar, o, realmente, o MATLAB, desktop, tá, porque os exercícios, como eu fiz neles, né, para passar para vocês, é, às vezes, né, como eu disse, pode ser que tenha alguma função, que não tenha no online, e o script vai lá, foi desenvolvido no desktop, então, é, eu recomendo instalar, o desktop, tá bom? Aí, aqui também, o João Pedro, olha a sua pergunta legal dele, ó, é, ele dá um bom dia para a gente, bom dia João, essa licença é apenas educacional, ou é para pesquisa, e comercial também, existe limitações? É apenas educacional, tá, o João, pesquisa, então, é assim, ó, para ensino em sala de aula, e para pesquisas educacionais, tá, a partir do momento, João, que você fazer uma pesquisa, e envolver já, uma empresa, tá, e aí, essa empresa tem que comprar, o, a licença, tá, mas o License Agreement dela, diz assim, qualquer atividade, né, essa licença, CWL, que é licença de vocês, qualquer atividade de ensino, pesquisa acadêmica, ensina em sala de aula, você pode utilizar livremente, tá bom, não tem restrição alguma, tá, só, né, reafirmando aqui de novo, só que, só se a pesquisa que você fizer, né, se você for passar, se alguma empresa utilizar, essa empresa, ela tem que, é, comprar uma licença comercial, tá, precisa, precisa acadêmico, ok, mas a partir do momento que você, né, vende sua pesquisa, vamos dizer assim, comercializa, né, de repente você desenvolveu um aplicativo, quer comercializar, aí você precisa dar comercial, tá bom, vamos aqui voltar para os cases, última parte, temos aqui, um pouco mais de 10 minutinhos para finalizar, então, olha só, MATLAB no nosso dia a dia, né, quem é que hoje não tem um serviço de streaming, né, Netflix, Spotify, a Netflix, tá, é um grande cliente nosso, todo aquele algoritmo para, é, recomendação de filmes e séries, então, sou lá um usuário do Netflix, estou assistindo filmes lá de terror, que é o que eu gosto, e aí eu reparo, eu noto, né, que sempre quando eu acesso a Netflix, ele vai recomendando filmes daquele gênero, terror, né, séries daquele gênero, terror, né, aquele algoritmo, tá, é feito em MATLAB, inclusive aqui tem, é, tem um blog aqui falando sobre esse algoritmo, tá, então, o Netflix é um cliente nosso, né, e por trás lá, do Netflix, também tem algoritmo MATLAB, rodando atrás da interface, aqui o Netdeal, é um case, onde eles, é, desenvolve, deixa eu abrir aqui para vocês verem, uma câmera robótica, para estudar o comportamento aqui, né, as profundezas aqui do oceano, tá, legal, mas tem tanta câmera assim hoje, né, a própria Netdeal, né, já deve ter, mas essa daqui tem um diferencial, por quê? depois dessa apresentação vou disponibilizar para vocês, então vocês vão conseguir acessar os links, tá, com essas histórias, é, aqui eles notaram, é, os cientistas notaram que, é, durante o dia, tinha uma camada aqui de micro-organismos na superfície dos oceanos, e à noite ela descia, né, ia para as profundezas do oceano, né, então, é, as câmeras que a Netdeal usava, não conseguia captar esse movimento de transição, né, das camadas, esses micro-organismos se deslocando, então eles desenvolveram no MATLAB toda a parte de controle, imagem acquisition, processamento de imagens, uma câmera, para com que ela acompanhasse, né, uma câmera robótica, para com que ela acompanhe essa camada de micro-organismo, né, quando tem esse intervalo, né, o dia, já anoitecendo, ela acompanha esse movimento desses micro-organismos, tá, então aqui tem um case muito interessante, tá, aqui do, é, da Netdeal, né, Netdeal também, né, que, difícil, é, uma pessoa que não assistiu, né, algum documentário, não conhece esse, mesmo que não assistiu meu documentário, mas sabe que existe esse canal, tem publicações também, e esse case aqui também, é muito interessante, que, aliás, é um case até atual, que é o robô da NASA, né, o Perseverance, que foi enviado a Marte para detectar micro-organismos, também, né, inclusive aqui eu tenho um site aqui, do G1, né, falando um pouco aqui, matéria de 2021, falando um pouco, né, desse robô, né, que coleta aqui, micro-organismos na superfície de Marte, também desenvolvido com o MATLAB. Então, alguns cases, né, de, vamos dizer assim, aplicações, do nosso dia a dia, um serviço de streaming, né, uma notícia que nós lemos em algum lugar, um canal que nós já ouvimos falar de documentário, então, são alguns cases que possuem MATLAB. Ainda referente a cases, mais uns, é, uns quatro aqui de diferentes áreas que eu peguei, para mostrar para vocês o quão é multidisciplinar trabalhar com o MATLAB. O primeiro, vou passar rapidamente, tá, questão de tempo também, o primeiro, case, é, é um instituto de pesquisa da França, né, que ela desenvolveu, não sei se vocês conseguem ver aqui claramente, como se fosse uma, um bracelete robótico, e ele, é, permitiu com que, né, ou restaurou o movimento, de pacientes com paralisia, né, de mão e de braço, tá, através de sensores, né, de sinais aqui, é, aplicar o machine learning também, toda a parte de inteligência artificial, eletrodos, para, né, fazer os estímulos e, restaurar o movimento do braço aqui, do paciente, tá, então tem MATLAB aqui, tem diversas aplicações nesse projeto. Próximo link, é, um instituto também de pesquisa alemão, é, desenvolvendo o robô humanóide autônomo, né, ele tem aqui 53 graus de liberdade, ele diz aqui que foi desenvolvido toda a parte de controladores, a planta, geração de código, calibração de sensores em MATLAB, então é um case, eu estou colocando aqui o link, né, vou estar aqui nos slides, né, para quem quiser mais detalhes. Então, vimos aqui, né, a área de dispositivos médicos, parte de robótica, próxima área, área financeira, tá, então aqui é um professor da Universidade de, Georgia e tal, lembra dos aplicativos que eu mostrei para vocês lá no início? Então, ele fez um aplicativo, envolvendo aqui, é, redes neurais, inteligência artificial, para prever crises em mercados emergentes, tá, e aqui voltado, um case voltado para a área financeira, né, para a área de economia, tá, mais um exemplo, um instituto também médico, clínico, né, clínico, é, prevendo resultados, né, com pacientes, de pacientes, aliás, com câncer de mama, então, utilizado aqui também bastante, é a parte de machine learning, parte de imagens, então, foi até desenvolvido aqui por um doutor, né, desse instituto médico, referente a esse algoritmo, que prevê, né, com precisão, os resultados clínicos de pacientes com câncer de mama. Então, aqui vocês viram, né, são diferentes áreas, área médica, área robótica, área de controle, né, área de, é, neurociências, algumas das, né, das áreas que o MATLAB é capaz de ser empregado. E por último, faltando aqui, vendo aqui, quatro minutinhos, cinco minutinhos, vou deixar aqui um espaço para dúvidas, mande aqui para mim no chat, tá, aqui está um QR Code, né, uma pesquisa rápida, até para eu conhecer de vocês, saber o que vocês querem ver com o MATLAB, né, a gente guiar aqui a nossa agenda de eventos, né, tanto para, é aberto a todos, mas também aqueles específicos para o Sinais Cimatec, que é o caso do evento aqui de hoje, tá, então para vocês falarem um pouco das áreas de aplicações para vocês, acho que tem cinco perguntinhas, tá, então eu estou deixando aqui o QR Code, e os nossos canais aqui, da OpenCAD, né, para vocês inclusive compartilhar, e verificar a agenda de eventos, tá, então, segue aqui os nossos canais também. E mais uma vez, agradeço, né, a presença de vocês, os meus colegas aqui de Sinais Cimatec, semana que vem, estarei aí com vocês, né, dando aqui os dois dias de nivelamento, tanto do MATLAB, quanto do Simulink, né, algo mais, é, vamos dizer assim, a base do MATLAB, a base do Simulink, né, vamos trabalhar um pouquinho com coisas práticas, e serão dois dias, tá bom? Então fica aqui o espaço aberto, temos aqui, três minutinhos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu não respondi, vamos ver aqui, ah, legal, a Valmara Ponte, ela pergunta assim, ó, consegui fazer um login no site do MATLAB, mas estou na dúvida de como baixar o MATLAB desktop que você falou, legal, Valmara, então olha só, eu não consigo aqui acessar, porque o meu já está instalado na máquina, e o meu processo é diferente, tá, mas o que que eu vou fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui, o manual do suporte, que ele tem aqui, deixa eu localizar aqui para você, se eu não conseguir achá-lo, Valmara, eu peço para alguém do suporte, depois entrar em contato com você, tá, mas assim, é que eu lembro assim, tá, assim que você acessa, o portal, ele vai pedir lá, acho que o tipo de licença, ele vai dar um número, você escolhe, e aí você escolhe quais ferramentas você quer, e executa lá a instalação, tá, não, não, não é, deixa eu ver aqui, eu não estou aqui localizando aqui, deixa eu ver se é outra pasta aqui, vamos ver, documento, pessoal, fiquem à vontade, enquanto estou procurando aqui o documento, vamos deixando aqui suas perguntas, a gente vai respondendo, olha, eu não sei se a nossa colega Valmara consegue ver, Valmara, então aqui está alguns prints, tá, não sei se você conseguiu chegar nessa tela, então aqui a gente clica, né, em sign to get started, ele vai aparecer aqui, essa tela, né, onde nós temos que colocar o e-mail institucional, se nós não tivermos esse e-mail institucional, ele vai pedir para criar, tá, e aí a partir desse momento, ele aparece aqui o número da licença, né, clicamos aqui para baixar, vai estar aqui licença CWL, e aí ele já começa a instalação, tá, esse daqui é um sprint só de tela, porém tem um material mais completo, se você puder, Valmara, por gentileza, deixar o seu e-mail aqui, para mim, eu peço por suporte, entrar em contato com você, inclusive, é interessante eu deixar para vocês, o e-mail do suporte, está aqui na tela, tá, vou compartilhar também aqui no chat, quem tiver qualquer problema, para baixar, para acessar, o Matlab, o portal, está aqui, suporte.tecnico.opencad.enje.br, legal, o Leonardo aqui compartilhou, legal, Leonardo, o link, não sei se a Valmara conseguiu já acessar, legal, deixa aqui para a gente, deixa eu pegar aqui o e-mail da nossa colega Valmara, e eu já, e repassar, o suporte, deixa eu pegar aqui, o chat aqui da empresa, só fique à vontade, tá, de perguntar, de tirarem, né, suas dúvidas, um recurso aí, bastante, útil para vocês, né, o Matlab, agora com acesso, a todas as ferramentas, aqui a Jamir, olá, Leandro, sou da área de engenharia de materiais, a plataforma oferece treinamento, para uso do Matlab, deixa eu abrir aqui toda a janela, para simular propriedades, de materiais, e analisar imagens, imagens de micrografias, olha, Jamir, é assim, não temos, tá, não tem na plataforma, treinamentos assim, específicos para uma determinada área, tá, eu notei que você deve mexer bastante com essa parte de processamento de imagens, porém, né, o curso lá de processamento de imagens tem, tá, então, por exemplo, vamos dizer assim, o conceito lá vai ter, tá, eu acesso lá o curso de processamento de imagens, eu vou ter, né, todos os conceitos de como trabalhar, analisando imagens com Matlab, né, as funções, como aquisitar, por exemplo, até dados de câmera, computer vision, eu vou ter aqueles conceitos, tá, então, esse treinamento, acredito eu que já, já estaria sendo útil para você conseguir aplicar, na sua, na sua área de trabalho, tá bom, mas eu não tenho, né, como eu disse, um curso específico Matlab para imagens de micografias, eu vou ter, né, vamos dizer assim, o geral, né, o curso geral para todos os usuários, né, no teu caso, de imagens, né, que trabalha com, né, diferentes segmentos dentro dessa aplicação, tá, de imagens, tá bom, mas de imagens lá eu tenho, se eu não me engano, acho que eu tenho, lá temos dois, nessa plataforma, tem dois treinamentos de imagens, tá, então, creio que já vai te, te ajudar bastante, tá, lembrando mais, mais uma vez, né, que o webinar, tá sendo gravado, será disponibilizado, legal, Jamila agradeceu, imagina Jamila em qualquer dúvida, tá, você me pergunta, tá, mas tem muito material, é, se você quiser também, Jamila, é, às vezes, é, até lá na comunidade que eu mostrei para vocês, né, como vê que você quer algo específico de imagem, né, talvez se você, lá naquela área de busca, é, pode ser que você ache alguma, do box, algum, já código também, tá, porque os usuários, como, é, costumam colocar, né, dentro de aplicações, coisas específicas lá na comunidade, tá bom, você viu, por exemplo, né, eu tinha área lá de, eu tinha lá uma to box de fluidos, né, eu tenho lá, por exemplo, o aplicativo, que eu mostrei lá para usar com Google Earth, né, que é, tem lá a parte de processamento de imagem, tá, às vezes pode ter alguma coisa já para essa área sua, tá bom? Legal, gente, desde 4 já até passou o horário aqui, né, já está, deixa eu liberar vocês aqui, agradeço a vocês, a presença de vocês, né, é, eu vi que compareceram aqui em peso, é muito bom isso, tá, agradeço o interesse, é, usufruam da licença que vocês têm agora, tá, como eu disse, não tem acesso, não tem limite, qualquer atividade educacional, seja ensinar alunos, seja fazer uma pesquisa acadêmica, está liberado o acesso, tá, é, vocês têm aí o link do portal, gravação estará, é, o marketing irá disponibilizar para vocês, tá, então nos vemos semana que vem, né, nos dois, é, dias dos fundamentos do MATLAB e do Simulink, tá bom, então, um bom dia para vocês, uma boa terça, e também uma boa semana, vejo vocês semana que vem, até mais.